Bem-vindos ao Parque Jellystone Famoso por paz, sossego Deixa que eu fale o resto, seu narrador A toda Catatau Deixa comigo E os ursos mais selvagens da Terra Conheça Zé Colmeia e Catatau Tá bonito, Zé Colmeia Eles estão na almoção Nossos clientes chegaram Uma cesta de cada vez Belo dia pra um piquenique Que barulho foi esse? Aquela salada de batata não caiu bem Ursos evitam pessoas Não ficam por aqui roubando comida Cheirinho de geleia com amendoim Ah, nem doendo Zé Colmeia é o esperto Você tem cada plano genial, Zé Colmeia É porque eu sou mais esperto que a maioria dos urs Catatau tem o gingado Vai bombar É a tecnologia para roupa de cesta mais avançada Que pensada que eu já polei Errei Zé Colmeia A Warner Bros. Pictures apresenta Catatau, nós vamos chegar àquela cesta rapidinho Zé Colmeia, espera Pode me emprestar Essa gente precisa de ação e emoção Acho que não treinamos ação e emoção Quando o assunto é diversão em 3D Tartaruga Eles sempre querem mais Aí vamos nós Zé Colmeia Não lute com o vento, Zé Colmeia Esquece Chama a mão de emergência É só um desenho da gente pegando Zé Colmeia O filme É tão difícil ser um urso normal e tipo, ir catar comida? Vim sem efeito de jizuba Zé Colmeia Tô catando comida Em 3D Zé Colmeia, pega minha pata Sou inteligente que dói